Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago e Mastercard Fortalecem Aliança para Transformar os Meios de Pagamento Mastercard e Mercado Pago anunciaram na última semana um novo acordo dentro de sua aliança estratégica para incorporar novas modalidades de pagamento e promover a inclusão financeira na região da América Latina e Caribe o acordo foi firmado na Argentina onde Carlos Henrico, presidente da Mastercard para América Latina e Caribe e Marcos Galperin, céu do Mercado Livre e Mercado Pago se reuniram há mais de três anos Mastercard e Mercado Pago trabalham em conjunto com o objetivo comum inovar em termos de pagamentos ampliando a inclusão financeira na região a aliança incluiu o lançamento de cartões pré-pagos que espelham o saldo digital do mercado pago e que permitiram que milhares de pessoas na América Latina pagassem suas compras online e offline com Mastercard alcançando o segmento dos desbancalizados pela primeira vez em menos de um ano mais de um milhão de plásticos foram emitidos no Brasil México e Argentina agora as empresas vão começar a emitir cartões com chip e tecnologia para pagamentos por aproximação facilitando o rápido pagamento de compras com parte da aliança a Mastercard e o Mercado Pago também concordaram em continuar transformando o mundo dos pagamentos digitais durante 2019 a plataforma Mercado Pago implementará as mais recentes tecnologias tanto de autenticação biométrica como de tokenização para pagamentos eletrônicos pois bem não é de hoje que o Mercado Pago vem se inovando eu me lembro muito bem quando o Mercado Pago era apenas uma maquininha de cartão e depois lançou seu cartão Mastercard pré-pago internacional junto com a maquininha de cartão deles o cartão do Mercado Pago é pré-pago ainda eles anunciaram também uma parceria com o cartão de crédito e agora também o cartão com a tecnologia contactless por aproximação então logo logo devem sair esses cartões aqui no Brasil também pré-pago com a tecnologia contactless pela Mastercard apesar que alguns cartões pré-pagos já tinham sido lançados com essa tecnologia aí pararam de mentir aí os cartões de crédito vieram com essa tecnologia e agora os pré-pagos devem vir também com essa tecnologia, tá certo? então eu quis trazer essa notícia pra vocês aqui em primeira mão pelo canal pra que vocês ficassem informados sobre o assunto, tá bom? no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo e fique com Deus!